Você ama a novela Triunfo do Amor? Então você está no lugar certo! Aqui no canal Gugatube, todos os dias, às 18h30 da tarde, iremos postar o resumo do próximo capítulo. Para você ficar sabendo, antes de todo mundo, o que vai acontecer com a história de Max e Maria. No capítulo 10, nesta sexta-feira, no dia 27 de novembro, Maria, desamparada, feliz, conta para suas amigas que Max é o seu namorado. Vitória comenta com Antonieta que viu Rodolfo Padilha, o homem a qual violentou quando era jovem. Max conta para Fabiano que Maria, desamparada, é a sua namorada. Ele pergunta a Max se já contou que é filho de Vitória. Max diz ao amigo que acredita que ela já sabia e que está com ele por interesse. Fabiano não concorda e diz que Maria não parece ser interesseira. Linda tenta seduzir Oswaldo, mas ele não permite e diz que é um homem casado e apaixonado por sua esposa. Vitória se sente incomodada ao ver na revista uma matéria falando de sua vida privada com Oswaldo. O assunto gera mais uma briga entre o casal e Oswaldo sugerem que se divorcie. Fernanda e Frederico são presos por vandalismo. Max tira a irmã da prisão e promete não contar nada para os pais, senão cancelariam sua festa de aniversário. Vitória, furiosa, maltrata e humilha Maria ao vê-la com uma maquiagem exagerada e diz que não quer voltar a vê-la. Padre João Paulo consola Maria e promete ser o pai que tanto lhe faz falta. Apenas são as dez e eu te estou buscando que os laves em mim. Apenas são as dez e eu te estou buscando que os laves em mim. Apenas são as dez e eu te estou buscando que os laves em mim.